Fala família do canal, aqui quem vos fala é Rafael da CB300, galera, se você não é inscrito já se inscreve no canal, deixa aquele like pra fortalecer, ativa o sininho das notificações, clicar na opção todas, beleza? Pra todas as vezes que eu postar vídeo novo no canal, você ficar por dentro das novidades, hoje o vídeo tá top demais, bora lá pro vídeo, valeu! E sem enrolação galera, bora continuar aí o vídeo falando sobre essas duas motos, Fazer 250 e CBTwist300F, sem enrolação, galera, preço do site, preço sugerido sem o frete, a Fazer 250 ela tá aí no caso de R$ 21.690, preço sugerido no site, quanto que a CBTwist tá aí no caso versão com ABS, galera, Porque a Fazer já vem com ABS de série, quanto que a Twist ela vem com a versão CBS, versão de entrada e na versão com ABS, versão ABS aí no caso da CBTwist tá de R$ 22.700, preço sugerido sem o frete, chegar nas lojas com certeza os valores vão ser bem mais do que esses valores aí, show galera! Então bora continuar aí, galera, a Fazer agora pra 2024 ela vem com 4 cores disponível, os grafismos ficaram sensacional, ficaram aí realmente um show à parte, Sendo que ela vem na cor vermelho metálico, na cor azul metálico, na cor cinza fosco e na cor verde fosco, enquanto que a CBTwist vem no caso com 3 cores disponível pra 2023, na cor dourada metálico, na cor vermelha e na versão CBS cinza fosco, Então são essas 3 cores disponível aí, mas com ABS são só 2 cores disponível, a vermelho, vermelho e na cor no caso dourado metálico, beleza galera? Então falando aí, a Fazer tá ganhando aí, veio com 4 cores disponível aí, sendo que 2 delas são versão limitada. Então bora continuar aí, falar do motor da Fazer 2024, que não teve mudanças, mas nós vamos falar aí do motor. O motor dela é um SOHC, com 2 comandos de válvulas a 4 tempos e a sua refrigeração é AA, enquanto que da CBTwist, ele é um motor no caso OHC, com 1 comando só de válvulas a 4 tempos e a sua refrigeração também é AA, sendo que a Fazer 250 consegue gerar uma potência máxima aí de 21,3 cavalos a 8.000 RPM e o seu torque máximo fica na caixa dos 2,1 a 6.500 RPM. E o da CBTwist, galera, fica aí no caso, o motor da nova CBTwist fica gerando aí uma potência máxima de 24,5 a 8.000 RPM e o seu torque máximo fica na caixa dos 2,61 KGFM, forças metro a 5.500 RPM. Galera, falando aí do seu chassi, o chassi da Fazer 250 é do tipo Diamante, no caso ele é todo em aço, CBTwist, o chassi é do tipo Diamond Frame e o peso aí no caso da Fazer 250, ela é mais pesada aí 10 kg a mais, é 149 kg, enquanto da CBTwist é 139 kg, então a CBTwist 300F 2023, ela é mais leve aí 10 kg, isso faz muita diferença, beleza? Além dela ser um pouco mais potente, ela tanto em torque como em cavalo, um pouco mais e ela ainda é mais leve aí peso, beleza galera? E aí nós vamos falar também no caso do seu tanque, o tanque da Fazer tem a mesma capacidade do da CBTwist 300F, que vem com 14,1 litros, sendo que o da Fazer são 3 de reserva e o da CBTwist são 2 de reserva. Vamos falar também da sua iluminação, iluminação da Fazer 250, ela no caso não é Full LED, ela vem com o conjunto frontal e a sua lanterna traseira é Full LED, enquanto que no caso as suas setas ainda é halógena e o da CBTwist já tem a iluminação totalmente Full LED. O painel da Fazer ainda é do tipo convencional, porém ele é digital, ele é digital, mas com a iluminação convencional ainda. Da CBTwist ele é totalmente digital e com a iluminação Blackout, que é aquela iluminação azulzinha, que realmente traz mais aquela sensação futurista, realmente traz mais até visibilidade na hora de você estar aí pilotando a moto, e a noite você ainda consegue ter a visibilidade ainda maior, beleza? E o painel ainda é mais completo, vem com indicador de marcha, se eu não me engano, a Fazer, o painel da Fazer não vem com indicador de marcha, mas os demais são bastante completos os painéis e as motos aí são sensacional. Continuando aí galera, vamos falar da suspensão traseira aí da Fazer. A suspensão traseira da Fazer, ela é do tipo monocrose e vem com sete ajustes de pré-carga, você pode deixá-la mais macia ou mais rígida. Enquanto que da CBTwister é do tipo monamortecida, vem com o mesmo milímetro no caso da Fazer, porém ela não vem com ajuste de pré-carga. Então com ajuste de pré-carga ela chega até 144 milímetros de curso, a Fazer. Então a Fazer realmente se supera aí, a Fazer realmente em quesito suspensão. Na dianteira as duas tem o mesmo curso de 130 milímetros. Então as duas motos aí na suspensão traseira, a Fazer pra mim ela ganha, ela você consegue ter realmente ajuste de pré-carga, você pode deixá-la um pouco mais macia ou pode deixá-la mais rígida de conformidade com o gosto do piloto. Ponto aí pra Fazer 250. Vamos falar também no caso aí galera agora dos pneus. A Fazer ela vem equipada com pneus aí na sua dianteira 180 aro 17 e na traseira 140 aro 17. Enquanto que na CBTwister 300F ela vem aí no caso com 110 na dianteira 110 70 aro 17 e na traseira é um 150 60 aro 17. Pneus mais largos, mais robustos, trazendo mais aerodinâmica e trazendo também mais estabilidade na hora de você tá fazendo curvas. Como vocês sabem eu tenho a CBTwister 300F e realmente a moto na hora de fazer curvas muito melhor do que a 250 que eu tinha. Então ponto aí pra CBTwister aí que veio com os pneus mais largos trazendo mais estabilidade, mais aderência na hora de você fazer as curvas aí. Beleza? Falando também galera aí no caso da garantia. A garantia dessas motos aí a Honda dá 3 anos aí de garantia fábrica enquanto que a Yamaha dá 4 para a Fazer. Preço fixo para as revisões da Fazer enquanto que da Fazer né da Yamaha dá são preço fixo das revisões enquanto que da CBTwister e a Honda são preços variáveis. Eu não sei se quando os caras botam na ponta do lápis se vale mais a pena ser fixo ou ser variável. Mas você aí deixa nos comentários aí o que vocês acham do preço. Falei também no caso do conjunto da moto em si. Então galera falando aí é de mil reais mais cara a CBTwister para fez isso com respeito a preço de site. Nas concessionárias eu não sei realmente assim a diferença que dá de uma para a outra. Mas no site é de mil reais de uma para a outra. Beleza? A CBTwister eu vejo que ela está um pouquinho mais muito pouco realmente à frente aí da Fazer 250 em quesito motorização. O design das duas motos são excelentes, são muito lindos mesmo. Então eu não tenho o que dizer em quesito grafismos, em quesito design das duas motos. São muito lindos mesmo. Ficou aí no caso a Yamaha faltando daquela repaginada na moto, daquela mudança também na motorização. Câmbio ainda é de cinco marchas, enquanto que da CBTwister é de seis marchas. Então traz mais fôlego aí para o motor andar mais suave e trazer também no caso mais economia. A CBTwister ela consegue fazer em média aí a minha está fazendo 34 com litro dentro da cidade e está andando de boa. Eu acredito que a Fazer ela chegue também próximo disso. É isso aí eu fiquei faltando para vocês. E para finalizar o vídeo galera, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e bora fazer esse canal crescer. Beleza galera? Valeu!